No dia 4 de fevereiro, a nossa diocese terá a grande alegria de participar da ordenação episcopal do nosso querido padre Vantui Neto, nomeado como bispo de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Isso leva muita gente a perguntar, como se escolhe um bispo na Igreja Católica? O processo de escolha de um bispo é um caminho sinodal que envolve a escuta de muitas pessoas idôneas para ouvir o que a voz do Espírito diz à Igreja. Essa escuta envolve a consulta de bispos, padres, religiosos e religiosas e, a partir do Papa Francisco, também envolve a escuta de leigos. Mas a decisão e a nomeação sempre cabem ao Papa. Mas ele serve-se do dicastério, que é um órgão de governo do Vaticano, e também da anunciatura apostólica, que está presente em cada país, para ajudá-lo no processo de consulta sobre a vida e as qualidades do padre, qualidades humanas, pastorais, intelectuais e morais, antes de tomar essa decisão da nomeação. Normalmente, esse processo é demorado e temos que entender que no Brasil temos muitas dioceses e muitos bispos. O último dado que temos de 2023 é que são 279 arquidioceses, dioceses e prelazias em todo o Brasil, com 483 bispos vivos, sendo 326 ainda em exercício nas dioceses e 157 bispos eméritos. Rezemos por toda a nossa igreja no Brasil, para que continue a caminhar no sopro do Espírito Santo.